Olá, tudo bem? Estou passando aqui para lhe apresentar um grande conceito, um conceito diferenciado em esquadrias de alumínio e vidros temperados. A Total Esquadrias, localizada na cidade de Itatiba, na região de Campinas, oferece os mais variados tipos de acabamento em vidros temperados e também esquadrias em alumínio, seja para obras residenciais quanto para obras comerciais. Trabalhamos com toda a linha de perfis da linha Gold, da linha Suprema, para portas, janelas, vitros, vitros maxiar, telas mosquiteiras blackout, portas pivotantes, persianas automatizadas, grandes e pequenos portões dos mais variados acabamentos, toda a linha ACM para indústria, comércio, de fachadas e logotipos, corrimãos em alumínio, corrimãos em vidros verdes, vidros brancos, vidros fumê e também toda a linha de box para banheiros. Essas obras que vocês aí estão assistindo são algumas dos trabalhos que nós realizamos. E você pode perceber que são obras residenciais e também obras comerciais. Convido você aqui da região de Itatiba, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e tantas outras cidades que abrangem a nossa região que venha tomar um café conosco. Estamos localizados na Avenida Guerino Grisotti, número 837, no Jardim Arizona. Tenho certeza que teremos imenso prazer em recebê-lo e você ficará extremamente satisfeito com os trabalhos da Total Esquadrias. Grande abraço e até breve!